Nossa, meu Deus do céu, quem tem tontura, vertigem não recomenda isso não, hein? Desce! É aqui em cima, isso. Quem que teve essa ideia aqui? Meu Deus do céu, como é horrível esse bicho, velho. Nossa, quem acha que vai dar bosta isso aqui? Já comenta aí. E aí, arquitetos? Beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e bora lá continuar nossa série que hoje é o dia da Galartixa. A gente vai lá domesticar a Megalânia pra finalmente poder ir lá pegar o nosso artefato do caçador e vencer aquela caverna. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fiz umas modificações aqui na base pra vocês. Pra quem quer essa base aqui, quem quiser fazer igual, tá no card aí em cima. Já tem um tutorial mostrando como que faz ela. E aí, aquela base que a gente tinha antes, lembra que aqui do lado já tinha os armários? Aí eu modifiquei, ó. A gente já sobe direto aqui. Já deixei todas as coisas preparadas porque a gente vai começar a ir buscar os artefatos a partir desse episódio. Então isso aqui vai ficar lotado de artefato. E consequentemente aqui a gente vai colocar a cabeça dos boss que a gente matar, né? Se matar. Então bora lá. Ah, não. Bora lá não. Calma. Tem mais coisa aqui. Terminei de construir aqui nossa garagenzinha pros rex. Quem quiser saber como é que faz esse aqui também, tem um card aí em cima. Clica aí. E aí, fiz a nossa incubadora, né? Bem primitiva. Não vou usar aquela incubadora em forma de lareira que a gente tinha feito lá do outro lado. Que inclusive eu já arranquei fora. Vou usar essa aqui que ficou mais bonita e tá funcionando melhor. Tive que colocar tudo isso aqui de ar-condicionado, ó. Pra funcionar. E aí os ovinhos... Já tem os três aqui. Já vou botar um aqui, ó. Ei! Ui! Peguei de volta. Bota um ovinho aqui. Bota um ovinho aqui. Vou colocar desse lado pra ficar equilibrado. E bota um ovinho aqui. E... e... Tá incubando. 16 minutos, 16 minutos e 16 minutos. Tá bom. A gente tem 16 minutos. Até nascer os rex. Pra poder ir lá pegar a galartixa. Vamos lá. Preciso da... Hum... Acho que tem aqui. Tá tudo aqui. Aí, deixei tudo separadinho. Que bom. Nossa espingarda. Vou levar esses cem dardos. O porrete tem que sempre lembrar... Lembrar... O porrete tem que sempre levar, né? Porque se tudo der errado, a gente taca o porrete na cabeça do bicho. E... O que mais? Acho que só. Não vai... Acho que não vai mais que sem dardo sedativo pra derrubar ela, não. Jogou. Uh... É esse mesmo, ó. Bicho bonitão. Então, bora lá. Vamos pegar a megalânia. Que fala pra você, truta. Hoje, eu não saio derrotado desse episódio, não. Na moral. Vocês vão ver eu pegar aquele artefato lá e depois eu vou pegar todos. Sem sacrifício. Bom, chegamos aqui. É nessa parte do vulcão que eu sei que é onde mais tem. Eu lembro até que a gente morreu aqui voltando com o Pocotó. Acho que... É. É pra... Aqui, ó. Aqui, ó. Já tem uma ali. Vou tentar ver o nível dela de perto aqui. Nossa, o pior é que tem muitas, velho. O bom de ficar em cima do dragão é que elas não atacam, né? Só que eu não vou conseguir ver o nível daqui. Esquema seria o quê? Acho que eu vou matar essa aqui. Aí. Sai, tia. Ow. Vamos pra longe, pra desagrar. Se bem que eu posso ficar em cima da pedra, né? Atirando. Bota o riflinho aqui. O dado no rifle e o porrete aqui. Ai, 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 ai. Ela tá vindo. Bom, quero ver se eu subir aqui. Eu duvido. Hum, vamos lá. Pior que eu não tenho mira daqui de cima, velho. Nossa, por que você tá sangrando? Fica aí. Não faz eu cair, não, mano. Aí. Aí. Errou. Nossa. Atirar aqui de cima dele com ele chacoalhando vai ser osso. Acertei. Aí. Boa 0,6. Cadê ela agora? Tá vindo. Acertei mais um. Mais um. Ai, ficou aqui. Preso. Derrubou? Nossa, só três tirinho. Tá forte assim? Deixa eu derrubar o piteiro. Caraca, velho. Olha. Dá pra derrubar todo mundo aqui. Cadê? Deixa eu achar mais um bicho aqui pra eu derrubar. Cadê, cadê? Olha o outro piteiro lá. Vou tentar derrubar ele aqui. Nossa, eu acertei. Mentira. Mentira que eu acertei, velho. Olha isso, mano. Você é louco? Tô virando muito profissional nesse jogo aqui, velho. Vou até derrubar mais essa aqui, ó. Vou derrubar. Vou levar um monte. Opa. Essa aqui é mais forte porque já acertei três tiros e ela... Ela tá comendo piteiro. Ah, não. Aí você tá me tirando. Bora lá, então. Vamos colocar carne aqui nessa megalânea. Essa aqui deve ser nível muito baixo. Nível 20? Ah, não. Não. Tá me tirando. O piteiro é nível 85. Caraca. Cadê a outra, velho? Olha ela aqui. Tava presa. Essa aqui é nível mais alto. Caiu. Cinco tirinhos. Vamos ver que nível que você é. Nível 55. Hum... Não. Queria um nível um pouco mais alto. Olha o piteirinho que derrubou. Tá aqui, tá aqui. Céu, louco. Agora eu me tendo esse tiro, hein. É nível 20? Tá certo. Mas, mano, acertei muito de longe, velho. Cadê? Eu queria achar mais uma megalânea. Pra levar uma pelo menos 100 mais lá pra caverna. Porque leva essa nível 50. Morre fácil. Aí ferrou. Aí perde tudo. De novo. Pela terceira vez. Uma aranha. Ai, meu Deus. Agora comecei... Ixi, agora ficou perigoso. Aí ela vai... Hum... Se ela acerta essa rede em mim, eu tô na merda. E tá vindo titano boa. Tá vindo aranha. Tá vindo todo mundo. Aí eu consigo... Vai, 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 vai. Deixa eu pegar a distância. Aí, ela tá alcançando. Corre. Cadê o dragão? Ai, meu Deus. Ela vai me pegar. Aí, aí, aí. Ai. Dragão, dragão, dragão. Ali, 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 ali. Caraca, ela é muito rápida, velho. Opa, tá correndo. Se tá correndo, tá caindo. E a titano boa tá ali. Caiu. Tá, agora deixa eu limpar o terreno. Bom, aquela lá, acho que é nível mais alta, hein. Porque deu... Ai. Tive que dar vários tiros nela, velho. Deixa eu matar essa aqui. E tem outra aqui. Acho que já, já ela vem me atacar. Vamos colocar a Prime, que acho que é a carne que ela gosta. Que nível que é? Nem vi. Nível 100. Aê. Aí sim. Aí eu gostei. Tentar derrubar essa aqui também. Ah, não. Essa é nível baixo, ó. Dois tirinhos, já tá correndo. Já caiu. Não, essa nós não quer, não. E pronto. Acordou a nossa Mega Lane aqui. Olha, acordou nível 149, velho. Tá com 4k de vida. 1300 de stamina. Caraca, é bom, hein. Tem um peso legal. Velocidade e dano de combate. Bora. Eu não trouxe uma Crypod, né? Ah, trouxe sim. Tá aqui. Bora lá, que agora a gente vai pra essa caverna aí. Eu vou com ela. E, mano, agora o bagulho... Agora vai dar certo, truta. Tô confiante. Vou até... Vou levar só uma, porque eu sei que vai dar certo. A gente não vai morrer. Então não vai precisar de outra. Fechou. Chegamos aqui. Joga a Galartixa aqui. Vamos ver. É a cela dela. Vamos fazer. Não faço ideia onde é. Deve ser na mesa de ferreiro. Tenho quase certeza. Isso que eu não faço ideia, né? Megalania. Lania. Aqui. Metal fundido, couro e fibra. Nós tá tendo. Acho que aqui tem tudo isso. Não. Tem metal fundido. Couro vai ter aqui. Nesse último. Fibra nesse do meio. Fechou. Ah, eu não tenho a cela prendida. Pera. Megalania. Aí. Agora sim. Eu vou até deixar essas coisas aqui. A arma. Eu acho que eu vou levar. 40 balas. Ah, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Lembrei, ó. Coloquei uma mesa de ferreiro aqui perto da forja. Porque aí eu pego aqui, ó. Os metais da forja. Viro na mesa de ferreiro. Jogo aqui. E eu fabrico a munição. Vou até deixar pronto aqui, ó. 217. Eu deixei várias balas fazendo aqui, ó. A bala simples. E aí eu vou levar mais. Enquanto isso, enquanto isso. Pera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nasceu. Ai, meu Deus do céu. Corre. Que os bichinhos vão ficar morrendo de fome. Aceita. Meu Deus. Ai, não veio nenhum gêmeo. Ih, os bichinhos estão crescendo rapidão já, velho. Comida, comida, comida. Fica aí, mano. Cadê o dragão? Aqui. Correndo. Pera, filho. Já vou beber água. Calma, calma. Joga esse aqui. Joga esse aqui. E joga esse aqui. Ufa. Agora. Ah, eu acho que eu vou deixar eles crescer aqui mesmo. Não vou arrancar eles daqui, não. Aí depois eu tiro na crypod. Eles estão crescendo rapidão, que eu aumentei a velocidade de maturação pra 2x. Dan, por que você domou a megalane e não domou o tilaculeu? Por que a megalane falaram que escala até parede? O tilaculeu é só em algumas superfícies que ele fica grudado. Então, acho que ela vai ser uma opção muito boa pra gente não cair na lava. Acho que tá bom tudo isso. Hum, vou levar repelente. Repelente. Onde faz repelente? Acho que aqui. Repelente. Eu acho... Ah, cenoura, limão e narcótico e lã. Mas tá bem. Vixe, não vai ter cenoura pra tudo isso, não. Limão. Não, não. Não vai ter nada. Qualquer coisa a gente faz sem, meu. Se bem que eu fiz repelente na outra base e eu acho que eu trouxe. Ah, não. Foi estimulante. É 16 cenouras, só tem 12. E 16 limões, só tem 10. Então, não vai dar, não. Deixa eu jogar essa madeira aqui pra queimar. Não tem necessidade de levar duas escopetas, né? E bora. Que agora a gente tá pronto. Agora sim, mano. Agora vamos lá. Já decorei esse caminho aqui de cor satiado. Já sei todos os pontos. A hora, um gama 5 aqui. Acho que vocês também já estão cansados de ver eu entrando aqui, velho. Travar não. Putz, não peguei um nada. Não peguei um paraquedas. Não peguei um gancho que se precisar. Tô full confiante na megalânia que ela vai passar por cima de tudo. Eu vou jogar ela aqui. Ai, caramba. Vou jogar ela no cantinho aqui, ó. Deixar ela no passivo pra não sair correndo que nem louca. Bota a cela nela. Aí, fechou. Como é que eu grudo na parede? Como assim, velho? Como que grudo na parede? Você não é? Ah, aqui, ó. Cliquei com o botão direito e foi. Nossa, muito mais fácil, ó. Ó. Só que ela é lenta pra caramba pra bater, mano. Ai. Virou. Vou embora. Vou deixar isso aqui. O pior de tudo. Nossa, ela vai até no teto, velho. Mentira. Caraca, por que eu não peguei um bicho desse antes? Calma, que eu tô me perdendo. Ali. Vamos pra lá. Nossa, já tô perdidaço. Tô enxergando é nada aqui. Ai. Caiu, travou o jogo. Não entendi. Foi a nada que aconteceu. Cadê? Passamos ali. É aqui, será? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Ela tá virando muito, velho. Olha. É o pior da casa própria. Aí, foi. Não, aqui é o começo. Olha os bagulho no... Nossa. Olha os bagulho no chão ali, ó. Vira pra cá. Não, truta. Você tá virando pro lado errado, tio. Nossa. Meu Deus do céu. Quem tem tontura, vertigem, não recomendo isso não, hein. Deixa eu ver se é só andar reto. Ah, é só ir andando reto que ela já sobe sozinha, ó. Vamos passar aqui. Cadê? Deixa eu achar. Meu Deus. Aqui é a cabeça dela. É. Aqui é a cabeça dela. A gente tem que ir ali em cima. Isso. Aí. Tô me achando já. Tô ficando bom nisso aqui. Será que aqui ela passa? Passa. Tranquilo. Aí ferrou. Porque... Pera aí. Desce. Vixe, já não é mais aqui. Aqui eu já não tô enxergando mais nada. É aqui em cima. Isso. Nossa. Meu Deus do céu. Como é horrível esse bicho, velho. É aqui. Isso. Aí. Desceu. Agora a gente gruda ela aqui. Nossa. Quem acha que vai dar bosta isso aqui? Já comenta aí. Caraca. Tá bem escurão, mano. Mais escuro que das últimas vezes. Vamos descendo aqui. Deixa eu aumentar... Acho que dano nela. Acho que vai precisar. Caraca. Mas ela escala tudo, velho. Eu não sabia disso decidindo, não. Na moral. Agora vamos lá. A gente vai... Nossa. Vai dar muita merda isso aqui, mano. Quem que teve essa ideia aqui? Sobe. Ah. Não acredito. Ufa. Aí. Subiu. Mano, dá um medo dela dropar daqui e ir lá pra baixo, velho. Pera, 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 pra cá. Aqui. Aí. Tô aprendendo a controlar ela, hein. Vamos ver o que que tem nessa caixa aqui. Se passam pra mim, deixa eu passar. Cacetone, viu, mano? Aí. Tem um arco e uma pistola que não presta. Vamos lá. Vamos subir. Isso é muito estranho controlar ela, velho. Aí. Tá chegando. Quem já tá com o Totoro, levanta a mão. Êêêêê. O bom é que não tem bicho. Imagina passar essa caverna assim, toda de ponta cabeça, com um monte de bicho atacando. Morceguinho. Deixa eu manobrar ela aqui pra entrar ali e não fazer cagada e cair na lava. Ah, entendi, ó. Você aperta o botão, ó. Não sei se vai dar pra... Ó. Ela levantou a cabeça. Ela abaixou a cabeça. Ela levantou a cabeça, abaixou a cabeça. Tá vendo? Quando você clica com o botão direito do mouse, né? Aí aparece aquele ícone lá em cima, lá, ó. Escalada. E aí, ela escala. Se não tiver, ó. Ela não vai subir. Agora, se eu apertar esse, ó. Encostar na parede, ela já sobe. Uh. Já tem bicho ali. Deixa eu ver se consigo atirar de cima. Nossa. Ai, ai, ai. Todo torto. Matou? Matou. Ai, tava vivo ainda. Ai, tá vivo ainda? Se fingiu de morta, sem vergonha. Que pilantra, velho. Traiçoeira. Nossa, que sem vergonha, truta. Aí, deixa eu ver o que tem nessa bolsinha aqui. Nada de interessante. Bora. Ai, ah, não, não acredito. Atira, 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 atira. Que eu aprendi que eu não posso atacar, senão vai... Ai. Vai dar reflete. Ah, mano. Como eu disse, morceguinho, velho. Oi, ó. Ufa. Vamos lá. Olha, quebrou toda a minha armadura, velho. O que eu tô achando estranho, ó. Aqui ela afunda, ó. Olha isso, mano. Que medo. Vamos escalar aqui. Vamos dar a voltinha aqui. Vixe. Como é que eu vou chegar lá? Acho que eu já sei. É arriscado? É, mas vamos lá. Eu vou subir no teto aqui. Ponta cabeça pro negócio aqui. Meu Deus, eu não consigo nem acertar onde eu tenho. Aí. Choveu o negócio. Aqui eu acho que eu caio na lava, né? Deixa eu ver. Aqui eu caio na lava. Então vamos virar pra cá. Não sei nem onde tá a cabeça do bicho. Aqui. Opa. Tá melhorando. Deixa eu ver. Mais ali. Aqui. Agora sim. Agora se eu soltar... Hum... Qual que é a chance disso dar errado? Se eu soltar dela aqui... O que que acontece? Eu vou cair lá embaixo. No centro do negócio aqui. Aí. Aí vai, ó. Desgrudou. Ai. Foi. Nossa, você é louco. Me segura. Finalmente conseguimos pegar esse artefato. Nossa. Você é louco aqui. Ah, não passa pra cá. Tá bom. Agora é só voltar. Vamos voltar com o nosso artefato. Eu não vou matar o golem porque eu não tenho nada pra matar ele. A gente quase morreu pra uma. Eita preula. Imagina pra um golem. E agora como é que eu saio daqui? Se eu não consigo grudar nada. Ah, não, 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 não. Brinca comigo não, velho. Só vou pegar uma carninha pra você não passar fome. Vem vuxer pra cá. Aí a gente vai correndo e pula ali. Que aí de lá a gente sobe naquela... Naquela parede lá. Aí. Dá pra subir? Dá. Vamos jogar. Vou vuxer aqui. Nossa, ela não vira nem ferrando, mano. Vai dar merda. Vai dar merda. Aí, foi. Aí, foi. Vira pra cima. Uhul. Já tô ficando bom nisso aqui. Me segura, Brasil. Pera, que agora eu fiquei tonto. Cai. Aí. Nossa, quem teve essa ideia aqui foi muito maroto, velho. Achei que ia dar bosta, mas... É muito mais fácil, mano. Que aí agora aqui, ó. Você escala aqui. E já era. Só ir embora pra casa. Passando pra cá pelo teto eu vou. Atravessando a caverna do caçador. Que que... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uhul. Uhul. Corre. Vixe, tem aranha. E tem morcego. E tem todo mundo aqui. E a gente vai ter que correr. Corre, 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 corre. Ah, não. Não, 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 não. Não, senta. Ah, velho. Ai, caramba. Quer ver que eu não vou conseguir sair daqui, mano? Vai, corre. Corre, velho. Ah, não. Não acredito, mano. Ah, não. Tava bom demais pra ser verdade, velho. Não acredito, mano. Nossa, mano. Que caverna difícil, truta. A vantagem... Já sei o que eu vou fazer. A vantagem é que minha bolsinha ficou lá. Então, tecnicamente, tá mais fácil pra resgatar. Engolxer. Ah, vou precisar de... Pode vir. Você, você, você. Gente, pega a madeirinha. Não fiz isso aqui à toa, né? Joga a madeirinha no moedor. Liga ele. E grinda a madeirinha. Vixe, fiz errado. Pega. Ih, não. É. Tem que ser assim. Tá bom. 160 palha. Porque esse bagulho faz muito barulho. Gancho. Que munição. Tá aqui. Nossa, perdeu munição pra caramba, velho. Tem que ir lá... Não. Tá errado isso. Tem que ir lá resgatar isso. Os rex tá crescendo. Eu vou levar você, alpinista. Não é nem alpinista. É rextech mesmo. Deixa eu pegar um dragão ou uma águia. Pode ser um dragão. E bora. Um gama 5. Cadê a besta? Já vamos deixar a besta no esquema aqui. Com esse. Já carrega o gancho. Uh, uh, uh. Cadê essa aranha, velho? Cadê ela que eu não tô enxergando? Tá lá embaixo, será? Ai. Ah, pronto. O que que aconteceu aqui? Da onde que ela me acertou isso? Putz, ela quebrou meu... Ah, não, mano. Ah, não, velho. Você tá de sacanagem. Ainda bem que é só fibra. Tá vendo por que eu uso essa armadura? Porque é só fibra. Eu quero cair ali. Eu não vou conseguir, ó. Olê. Ah. Nossa. Olha todo mundo ali, ó. Foi ela que quebrou. Aí. Caí certo aqui. Beleza. Arruma isso aqui. Bota no peito. Arruma isso aqui também. Que não dá. Corre. E pula. E voa. Corre. Ai. Tamo quase lá. Tô cansado já dessa caverna. Pelo amor de Deus. Que eu consiga recuperar esses itens. Já era. Agora aqui... Agora aqui eu duvido nós morrer pra morcego. Aqui, ó. Nosso corpo já tá aqui já. Pó vim, morcego. Pó vim. Todo mundo. Não quer nem atacar, né? Vou até dar uma rugida aqui, ó. Pra vocês. Aí, ó. Já era. Nossa. Fazer caverna com rex é muito mais fácil. Nossa, mas os bichinhos batem forte, hein, velho. 67, mano. Olha, 107. Que o rex não tá conseguindo atacar direito. Isso é preocupante. Porque já era pra ter matado. Não tem espaço pra manobrar. Aí. Falta só um. Mastigo. Ufa. Passivo. Nossa bolsinha. Todas as nossas coisas. Mega Lenny, desculpa. Você serviu muito. Eu só vou pegar a cela de volta. E vamos ver o que que tem aqui. Sela de... Alce gigante. Quero não. Caraca, velho. Que sufoco. Finalmente conseguimos passar. E foi com rex. Eu não acredito, mano. A gente gruda aqui. Pior que eu sei o caminho de vir pra cá. De voltar. Eu não... Eu não sei se vira pra esquerda ou pra direita ali. Deixa eu ver. Aqui. Passou a teia da aranha. Ah, não. É facinho. É facinho. Vai passar por aqui. E tá chegando. E finalmente conseguiu. E vai pular. Voar. Aê. Caraca, truta. Ai, que susto. Besouro. Ai. Ai, que susto. Mano. Eu quase morri de novo, velho. Cê é louco, truta. Muita calma nessa hora. Tô até sem respirar aqui. Pula. Ai. Pula. Não acredito que a gente conseguiu. Depois de 75 mil episódios no mesmo lugar. Finalmente a gente conseguiu pegar o artefato do caçador. Isso merece até música especial. Faísca, fica aí. Eu vou voltar com o Frosfo. Depois eu venho te pegar, tá? Bora pra base. Vamos lá ver como é que tá o nosso set. Antes de entrar. Deve tá tudo apertado aqui. Tá morrendo. Tá sem carne. Como assim, velho? Pega carne, pega carne, pega carne. Quem tem carne? Cráudia. Tem carne? Não. Ah, tem sim, tem sim. Ah, mas isso aqui de carne não vai dar pra nada. Aqui, não tem? Meu Deus. Tem que fazer um farm bruto de carne aqui pros bichos. Porque olha, tá escasso o negócio. Bota carne no menino. Ufa. Agora bora lá. Vamos colocar nosso artefato merecedor de... De ficar exposto na nossa parede. Depois de tanto sacrifício. E ó. Finalmente conseguimos. Velho, cê é louco. Que sufoco, mano. Quando eu achei que tava fácil. Que já ia sair de lá. Deu errado. O bom é que a Mega Lânia serviu muito pra isso. Só que ela é muito fraquinha. Mano, cês viram que fraquinha que ela é? Não sei se era minha, mas... Ela não conseguiu nem matar os bichos direito. Morreu muito rápido. É ruim de atacar com ela e andar na parede. Acho que ela só serve muito bem por causa da mobilidade. E talvez eu pegue outra dessa. Porque o próximo passo... Deixa eu ir ali pra vocês verem. Vamos lá, Cráudia. Mostrar pra eles onde a gente vai no próximo episódio. Próximo episódio é aqui, ó. Quem é que conhece essa caverna aqui? Essa entrada aqui? Vamos ver se a Cráudia entra. Se tá liberado pra voador. Uh, dá pra ir com o voador. Ah, então eu vou de águia. Mas olha isso, mano. Essa caverna aqui é só o breu, velho. E aqui tem mais dois artefatos que a gente vai precisar. Essa caverna aqui é a caverna que tá... É cheia de... Megalossauro. Essa caverna é tensa. Cê é louco. Mas essa aqui acho que vai ser mais fácil por conta que... Dá pra entrar voando nela, né? Então, pode ser que facilite bastante. E é isso, arquitetos. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E ativa o sino pra receber notificação dos próximos vídeos. Até a próxima e valeu! E aí... E aí... Obrigado.